E aí pessoal, tudo jóia? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar de selfies perigosas. E o que seria isso? Eu assisti uma reportagem ontem, no sábado à noite, em Algabante, que a selfie está se tornando um caso bem grave em algumas situações. E o que é a selfie? Selfie é você tirar retato de si próprio com o celular. Bom, isso está se tornando uma febre. É cada vez mais comum esse hábito está presente na vida das pessoas. E segundo a reportagem que eu assisti, em 6 anos, entre 2011 e 2017, o número de mortes causadas por selfies solto de 3 para 93 casos confirmados. E lá na reportagem, vocês podem estar acompanhando no site da Blonde também, é, existem várias imagens lá que, assim, é de deixar de boca aberta qualquer um. Deve uma lá, foi tirar uma pessoa, foi tirar foto selfie do alto do penhasco, se desequilibou e morreu. A outra foi tirar bem próximo do elefante e acabou morrendo do elefante, acabou dando uma trombada nela violentíssima. E se vocês entraram no YouTube e tal, vocês acham. Tem outro lá que foi tirar próximo do penhasco da cachoeira, se desequilibou e fatalmente, como os outros, morreu também. Outro foi tirar foto dirigindo e acabou causando acidente, além de morrer também matou outras pessoas. Então, mais atenção aí, pensar um pouco mais, calcular um pouco mais, antes de fazer selfies, vamos falar, irárias. para causar uma falsa adrenalina e que pode custar a própria vida. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e comente, compartilhe, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu.